Caga pra cacaça, caga pra cacaça, o infante que não vibra, é o esquerdo que se arrasca, caga pra cacaça, não pode deixar bater, quem mais vai ser voluntário pra ser guia o refém? Me perguntaram que isso que eu to formado, de onde que vem essa tão vibração? Não, não é o senhor, não é o senhor, não é o senhor, não é o seu lançarão, não, não, o senhor é o seu lançarão. Não é soldado, não puxa da guerra Não é soldado, não puxa da guerra Vou te ensinar, vou te ensinar a combater, a combater Tem que ralar, tem que sofrer, tem que atirar Vai te aprender a navegar, a navegar, não se perder Renatação, musculação, corre, corre Flexão, minha carcaça, é um metal, é um metal Ser bem elevado, minha moral, minha divisa, minha divisa Vou conquistar, vou conquistar, e o meu sonho, e o meu sonho Realizar, realizar Ser audaz, ser audaz Ser vitrador Olha que coisa linda, todos tem que dar valor Olha que coisa linda, olha que coisa linda